A Josefa, tudo bom Josefa? Eu tenho dermatite atópica, meu corpo é cheio de feridas, tenho muita vergonha da minha pele, por isso uso daqueles protetores de braço, que cobre o braço com tecidos, pode fazer mal a pele? É Josefa, a gente tem que tratar sobre dermatite atópica, né? Dermatite atópica hoje, você tem vários tratamentos, lembrando que a dermatite atópica é uma doença multifatorial, eu vou pedir para o Daniel copiar e colar o link da nossa playlist de dermatite atópica para você, tá bom? Isso é muito importante. O que acontece? Você cobrir a sua pele e não expô-la ao sol, você acaba tendo uma deficiência de vitamina D. E a gente sabe que a vitamina D tem um papel muito importante na imunorregulação, imunomodulação, eu não vou falar mais sobre dermatite atópica, se você quiser, estiver assistindo esse vídeo, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, você pode ir na nossa playlist de dermatite atópica, tem mais de 120 vídeos lá falando sobre isso. Eu vou falar em específico a questão de cobrir a pele, né, em pacientes com dermatite atópica. Então, nesse caso, você acaba não ativando a vitamina D e não transformando ela na sua forma biodisponível, bioativa. E a gente sabe que a vitamina D é um esteroide, a vitamina D é um hormônio, por assim dizer, né, é produzido vindo do colesterol. A gente tem a ação dos raios UVs que transformam, então, o nosso colesterol em vitamina D. E essa vitamina D, então, por sua vez, teria uma ação imunorreguladora. Ela regularia o sistema imunológico e ela produziria também os chamados linfos T reguladores, ajudaria a produzir, por assim dizer. A gente não pode dizer que produz somente sozinha, né, mas ela ajudaria a produzir os chamados linfos T reguladores. E a gente sabe que o paciente que tem dermatite atópica, ele tem deficiência em linfos T reguladores, principalmente aqueles linfos T que expressam o fator de transcrição chamado Fox P3. Entende? Então, a gente já tem essa deficiência natural na não expressão desse linfos T regulador, que regula a imunidade, diminuindo, então, o processo inflamatório, essas feridas, por assim dizer. E também, você ainda teria menos ação da vitamina D no seu organismo. Então, o que eu penso? Eu penso que você deve procurar um médico, tá? A gente está compartilhando a sua playlist. Um alergista, por assim dizer. Entender que é uma doença multifatorial, que tem ação de bactérias, ação de produtos químicos, ação da própria estrutura da sua pele, que não tem as chamadas proteínas de adesão, as chamadas filagrinas e caldinas, a própria hidratação também que você precisa fazer, a própria sensibilização, ácaro, poeira, alimentos. Lembrando que o paciente, por vitamina D, ele pode sensibilizar por alimentos pela pele, ou seja, às vezes só de você manusear um alimento no ato de cozinhar, aquele manuseio do alimento faz com que ele penetre dentro da pele e, consequentemente, aquilo ali causa, então, um processo alérgico bastante importante, tá bom? Então, Josefa, a nossa orientação é essa, tá? Procure seu médico, controle esse problema, porque a gente sabe que quanto menos vitamina D você tiver circulante no corpo, pior vai ser a sua dermatite atópica e também o raio ultravioleta acaba também tendo uma ação imunossupressora e diminui, então, um pouco o processo inflamatório. Então, é importante que você busque seu médico para controlar isso da melhor forma e pensar num tratamento bastante holístico, desde o uso de vacinas, vacinas para alergia, controle de ambiente, controle alimentar, hidratação, evitar produtos químicos dentro de casa. E hoje você tem, além das vacinas antialérgicas, que são muito bem toleradas com pacientes com dermatite atópica leve a moderada, você tem também os chamados anticorpos monoclonais, o Dupilumab, que é um antideleucina 4 e 13, que age muito bem em quadros irresponsíveis de dermatite atópica. Mas lembrando que a dermatite atópica é uma doença, é muito difícil de ser tratada, é uma das doenças mais difíceis da alergia, de nós conseguirmos um tratamento adequado. Tá bom, Josefa? Um abraço para você, obrigado! Muito bem, temos umas perguntas aqui. Tchau, tchau!